Olá pessoal, tudo bem? Se você for embarcar com um violoncelo, vai ter que comprar outra passagem, não tem como despachar, mesmo com um case rígido. Com um case eles deixam qualquer outro instrumento, mas violoncelo não tem como, então você tem que comprar outra passagem para ir junto ao avião. E vamos nessa! Agora embarcando! E aí 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 E aí